Tá pensando que aqui é brincadeira, é? Não é não! Aqui é a lesenha Célia! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar da Turma da Mônica, já peço que deixe o seu like aqui, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho das notificações. Pois bem, quem viu o TT News desse mês já sabe que nós temos aí o lançamento da Maurício de Souza Produções, que é a sequência da paródia do Senhor dos Anéis. Aqui nós temos agora as duas cores, uma piadinha com as duas torres. Nessa sequência aqui a gente tem a paródia que já tinha sido feita uma resenha, tem o TT aqui embaixo, que é a resenha do Senhor dos Pincéis, a Sociedade do Pincel. A gente tem aqui o Cebolodo sendo protagonista e agora nós temos o volume 2 para continuar a história e vamos saber mais sobre ele. Temos que esse é mais um volume da série Clássicos do Cinema. Nós tivemos na Sociedade do Pincel, era o volume número 46 de novembro de 2014, ou seja, demorou cinco anos e meio para nós termos a continuação. Agora nós temos aqui uma diferença da primeira. Na primeira HQ, no Senhor dos Pincéis, ao final dele nós tínhamos aqui, em breve, o pessoal colocou, a continuação, o Senhor dos Anéis, as duas cores. E nesse aqui nenhum em breve teve, porque acho que, como em breve demorou cinco anos e meio, eles acharam melhor não colocar. Esse daqui é o número 68 e custou R$ 10,90. Muita gente tem tido dificuldade para achar nas bancas, porque ela é uma edição de Maio. Pipocou algumas fotos aí e tem gente que está tendo dificuldade para encontrar. Vocês podem encontrar os volumes antigos e esse aqui entrando em contato com a Panini pelo saque deles, mas eu tive dificuldade para entrar em contato com o saque deles. Quem me respondeu na época que eu fiz o TT da Sociedade do Pincel foi somente a Maurício de Souza Produções. Mas muitas vezes você acha aí no Mercado Livre, numa OLX, o volume 1 e aí pode até dar sorte de encontrar esse volume 2 aqui, né? Mais ou menos uma média de R$ 10,00, até R$ 20,00 eu acho aceitável. Vamos falar então desse daqui, que é o volume 68 de Maio de 2020. Nós temos novamente a capa baseada na capa do DVD do filme As Duas Torres, né? Com uma leve alteração aí, tem a inserção aqui do Barbárvore, que tem outro nome, né? Brabárvore, de Braba, né? Árvore Braba. E aqui a gente tem o destaque do pé do Cebolinha, porque olha aqui ó, não sei se vocês lembram, mas tirando o Chico Bento e o Cebolinha, os outros personagens aqui ó, como a própria Mônica, por exemplo, eles não têm dedos nos pés. Vocês já perceberam isso? É, porque o Cebolinha é o único que usa sapato. Quando ele tira o sapato, mostra os dedinhos. Mas como os outros andam descalços, eles normalmente não têm dedos. O pão é tipo um pãozinho, parece um pão francês. E aqui eles usaram ele como protagonista, acho que justamente porque os Hobbits têm um negócio muito importante no pé. Então aqui eles colocaram em destaque nessa cena o pé do Cebolodo, que é diferente de todos os outros personagens dentro do universo da Turma da Mônica. Por que eles não têm dedinhos assim? E só o Chico Bento e o Cebolinha é uma coisa que vão ter a perguntar para Maurício de Souza Produções. Enfim, o letreiro da primeira capa era um letreiro muito artificial, muito photoshopado assim. Ficou um efeitão aqui de Photoshop e tal. Eu não tinha gostado na época. Nesse aqui eles já fizeram um negócio legal. Eles trabalharam com efeito sim, mas com foco em fontes. Então ele ficou uma pegada mais dos filmes mesmo. Eu gostei dessa simplicidade. Tiraram o excesso de efeito e muitas vezes menos é mais e aqui funcionou muito bem. Novamente o roteiro está impecável, cheio de piadinhas no texto, piadinhas visuais e algumas misturando tanto o texto como referências e partes da cena. Então o roteiro está muito legal. E isso me surpreendeu, porque o roteiro de as duas cores seria muito mais difícil de adaptar do que da Sociedade do Pincel. Mas manteve o nível. O roteirista é o mesmo, que é o Flávio de Jesus. Então parabéns Flávio. Ficou bem legal. É difícil de você adaptar isso daqui. E ele fez uma série de piadinhas com Star Wars, Star Trek, Harry Potter, Groot do Guardiões da Galáxia, mídias sociais, 99 Taxis, Whatsapp. Ele fez até piada com o Orlando Bloom, aquele meme famosíssimo de They taking the hobbits to Isengard. Guard, Guard, Guard. Você não sabe do que eu estou falando? O meme vai estar aqui embaixo e você confere que é um clássico. Aliás, tem várias versões do meme. Tem a versão dele só falando, tem a versão Dance, e tem a própria versão do Orlando Bloom tirando um sarro disso com um tablet nos bastidores do Hobbit da Isolação de Smaug. Inclusive vim até com essa camiseta em homenagem a isso, porque ele não só entrou no meme, como criou um segundo meme dentro do próprio meme. E aqui a gente tem essas referências de mídias sociais e tudo mais. Tem vários easter eggs, mas um me chamou muita atenção, que é um easter egg de um filme chamado Sete Minutos Depois da Meia-Noite. Porque o diretor desse filme é o Juan Antonio Bayona, ou seja, o J.A. Bayona, que é o multipremiado diretor, tem muitos prêmios, que vai fazer os dois primeiros episódios da série do Lord of the Rings on Prime. Ou seja, a série da Amazon do Senhor dos Anéis já tem os seus dois primeiros episódios, basicamente em estágio avançado, e o diretor é o Bayona. E aqui a gente tem um easter egg de um filme famoso do Bayona, então achei bem bacana. Quanto ao roteiro, nota 10 manteve o nível excelente. Falei bastante do roteiro, mas agora vamos à arte e à diagramação. O que acontece? Essas artes aqui não enchem tanto os olhos como foi em A Sociedade do Pincel. Está ruim? Não está. Está só bom. E eu acho bom pouco. Em especial porque a gente teve um trabalho altíssimo nível aqui, e aí quando vem para cá a gente não tem invenção, criatividade. Ficou muito pragmático, sabe? Os quadradinhos, nenhuma grande cena para impactar, para encher a página. Quando você pega as adaptações da Disney, normalmente eles se preocupam em fazer isso. Uns frames bem diferentes, personagens saindo do frame. Você pega, por exemplo, a série Pateta Faz História dos anos 80, tem um nível de criatividade, de piadinhas, easter eggs, um frame entrando no outro, personagens saindo de dentro do quadrante, sabe? Então achei que faltou criatividade desse ponto de vista. Quando você vê adaptações Disney, você vê muito isso. E a primeira do Senhor dos Anéis aqui, o Senhor dos Pincéis, tinha disso num certo nível, que foi bem aproveitado. O artista da primeira é o Roberto Martins Pereira, já que o artista é o José Aparecido Cavalcante. Ficou bacana, mas olha a grande diferença. Na primeira nós temos, por exemplo, um mapa da terra do café com leite. Nessa a gente não tem um mapa. Fazer alguma coisa de Tolkien sem mapa é difícil. Então não tem nenhum mapinha aqui, mostrando onde você está, para onde você está indo. Aqui tem um mapa bem legal. Nós temos aqui, por exemplo, páginas inteiras ou duas páginas que fazem uma grande composição. Logo no começo você tem uma página que mistura a parte externa do Condado com a parte interna de Bolsão. Tem até o Bildu, que é a mistura de Bidu com Bilbo, que está muito bacana. Você tem uma página inteira dedicada, por exemplo, a Bri e o Pônei Empinado, cheio de easter eggs. Dentro de Moria você tem meia página inteira dedicada ao Balrog e também àquele cerco que a sociedade recebe dos Orcs. Só que aqui é dos Porcs, porque são porcos que dão a volta neles. E tem uma meia página linda dos Argonath aqui, que eles zoam ao mesmo tempo a Marvel e a DC. Porque tem o Namor e o Aquaman falando que eles eram os Reis de Atlântida. Ou seja, aqui eles usaram bastante essas formas. Já aqui, por exemplo, eu esperava que a entrada de Rohan, quando o pessoal visse a cidade em cima daquele monte, meio do céu, do palácio, e não ficou esse destaque. Rohan aqui é chamado de Hocrayon. Crayon é aqueles giz de cera. E é um quadrinho pequeno dentro de uma página. Sendo que poderia ter sido uma meia página, bem bacana, vários cavalos. Ficou faltando isso daí. Você vê ela em outro frame, lá na frente, quando eles estão saindo da cidade. E aí aparece ela em cima do monte. Faltou isso daí. Outra chance perdida foi Fangorn e Barbárvore na hora de aparecer, de mostrar a grande floresta. E eu diria que ele aproveitou pelo menos uma parte, que é o Abismo da Régua, zoando com o Abismo de Helm. Usou muitos easter eggs de cavaleiros famosos, desde o Cavaleiro do Zodíaco, que tem o Seiya lá no meio, até uma silhueta do Cavaleiro das Trevas, a HQ original do Batman, aquela clássica. Mas uma pena que ele deixou de aproveitar essas chances. Em especial em Rohan e Fangorn, eu achei que foi uma grande pena isso e nenhum mapa. Os pontos fortes é que ele faz vários frames bonitinhos, meio vikings e celtas, para a parte de Rohan. Fez um frame de anel para Isengordo, que é Isengard. E também fez um framezinho diferente para a parte de Mordor, do Portão Negro, mas aí poderia ter melhorado. Ele ficou abaixo dos outros frames, mas ainda assim teve uma ideia ali. Destaque para a meia página que eles colocaram dos Pântanos Mortos, que deu uma levantada na arte. É uma festa de referências e easter eggs, como sempre, e ainda assim é bem bacana, bem bonito. Só que, abaixo da primeira, eu espero que eles possam melhorar na terceira. Quando eu disse que a lesenha se lia a Célia, eu não estava brincando, não é verdade? Pois bem, é uma paródia que vai agradar leigos e leitores de Tolkien. Espero que não demore mais cinco anos e meio para a gente ter a continuação terceiro volume, porque aqui eles nem colocaram em breve muito menos o nome do terceiro volume, mas acredito que seja o esboço do rei. Tudo é de papelaria, tudo é de desenho, de lápis. Acho que ia ficar bacana. Espero que eles possam fazer essas páginas dedicadas, meia página, uma página inteira, ou mesmo uma página dupla, porque nós teremos Minas Tirith, que vai valer a pena, vai ficar bem bonito. Temos as cavalgadas dos Rohirin, temos as águias e também cena dos barcos. Ou seja, temos aí muito material para fazer aquelas páginas de encher os olhos. Se você gosta de HQ, também não deixe de conferir a resenha que eu fiz da HQ do Hobbit, que está em falta no mercado, mas reza a lenda aí que em breve será... Em breve não. Não vamos usar um em breve, porque senão pode ser que tenha esse tempo todo. Mas vai ser reeditada pela atual editora. É isso, pessoal. Se você achou nas bancas de jornal e gostou, deixe aqui embaixo seu comentário, fale com a gente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Eu me diverti bastante fazendo esse TT, porque são dois orgulhos. A obra inglesa sensacional do professor Tolkien e a grande produção do Maurício de Souza, que é um orgulho brasileiro, é uma produção que ganhou o mundo aí. Inclusive vou mandar a HQ para a Inezita lá em Portugal, porque eles gostam muito da turma da Mônica e companhia. Peço para vocês seguirem a gente nas nossas mídias sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Nós temos Instagram, temos Twitter, grupo de discussões Dragão Verde lá no Facebook, nossa fanpage. Ou seja, não deixe de seguir. Também siga as fanpages parceiras aqui dos nossos amigos. Não deixe de comprar seus livros e assinar a Amazon Prime pelos links do TT que estão aqui embaixo. Você não vai pagar nadinha extra, mas ajuda o canal. Outra forma de ajudar é curtindo, comentando e compartilhando, chamando os amigos. Nem que seja um ponto, um emoji, uma letra, alguma coisa, deixe seu comentário, porque ajuda para a gente subir no YouTube. Ok? E a última forma, a terceira forma, é sendo um padrinho ou uma madrinha. Você escolhe um valor e doa para a gente. Pode ser por mês, pode ser uma única doação. Fica a seu critério. Se você manjar de inglês, ajude-nos sendo um legendário, ajudando a gente a fazer as legendas dos TTs em inglês para que possamos ganhar um mundo e um universo. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Um... Um... Tchau.